Senhora Presidente, Natália, pessoas presentes, alunos, professores, imprensa, vou falar dessa minha indicação, sabemos da dificuldade que tem em enfeitar a nossa cidade, esse ano a CDL, todo mundo com problema de dinheiro, nosso Brasil está passando por uma dificuldade muito grande, e eu conversei com algumas pessoas, inclusive, tem gente que já tem enfeitas as casas, muitas, muito bonitas, de Natal, mas não tem uma recompensa, não é uma recompensa, mas tinha que montar uma comissão e, através de uma medalha, Natália, através de um troféuzinho, para julgar essa pessoa qual é a casa mais enfeitada de Jaraguá do Sul, Natalina, então, vai ser um incentivo para as pessoas embelezarem a nossa cidade, nosso interior, então, vou conversar, sim, com a CDL, já tivemos algumas conversas, e montar uma comissão para a julgadora, para julgar essas casas mais enfeitadas de Jaraguá do Sul, então, em Curitiba já existe, algumas cidades já existem, então, por que não implantar em Jaraguá do Sul, Natália? Porque tem que ter o espírito natal, sabemos que o menino de Jesus nasce no coração de cada um de nós, e precisamos de um espírito natal cada vez mais melhor. Muito obrigado.